Música Olha, e tamo aqui na Expo Cordeiro 2018 Agora no palco, cantando o nosso querido DJ Tubarão Agitando a pista aqui pra geral E claro, daqui a pouquinho tem ele, MC TH Ao vivo, aqui na TV interior E agora fica aí ó, com essa turma dançando Esse funk que é demais Música Ó, e tem TH ainda hoje Vem arrasar gente Fala boa, tá curtindo bastante? Oi? Tá curtindo bastante? Bastante Animada? Sim E a visão panorâmica geral aí ó Novinha do Popo Grande, quantos anos você tem? É, meu Deus do Popo Grande Música Ladies and Jumpermen, please welcome Tô falando nada mais, nada menos Do que meu camarada Ele DJ Cocada Um cara que é referência em toda a região serrana Todo evento só dá você, cara Fala pra gente qual é o segredo? Cara, só tenho a agradecer o convite da galera Dos produtores Todas as prefeituras Toda a galera que abraça o meu trabalho Que fazem lá enquete Fazem campanha Pra que a gente esteja presente nos melhores eventos da região serrana Agora, eu fiquei sabendo que DJ Cocada É um dos DJs mais cobiçados da região serrana É verdade? Cobiçado eu não sei Eu sei que recebo muita mensagem Pessoal perguntando Como que faz pra levar pros shows E pra casa? Levar pro show ou pra casa? Não, pro show ou pro show Ah tá, é porque Interpretei de forma diferente Pra casa não pode Pra casa não pode Não, não Agora O que que leva você, DJ Cocada Ser um cara tão simples Um cara tão povão E querido Quando fala que DJ Cocada vai entrar na pista Balança tudo E a multidão chega mais O que que te leva Ter essa atração do povo para contigo? Cara, eu acho que Tipo assim O pessoal entende a luta que é Você fazer um trabalho Na região serrana Que é uma região Com a mente muito fechada E a gente faz um trabalho Que tem um preconceito Um certo preconceito Que é o funk E quebrando barreiras sempre Quebrando barreiras sempre Fazendo um trabalho lindo E mostrando que o funk É cultura sim Tem o funk bonito Tem como você agitar a galera Sem fazer aquela doideira toda Que o pessoal já conhece E eu acho que é isso aí, cara O trabalho lindo é o que Quebra as barreiras Com a história bonita que você tem Uma história de vida sofrida Através de batalhas De dificuldades Chegar ao nível que você chegou Fala pra gente É muito prazeroso Ó, ano que vem A gente faz 10 anos De trabalho São 10 anos na correria Eu sou novinho Comecei com 14 anos Vou fazer 25 anos E 10 anos de carreira Sério? Sério, sério E agora a gente tá começando A colher frutos Do início do trabalho Que foi muito difícil Muito, 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 muito difícil Graças a Deus O Pai do Céu tá abençoando E tamo faltando pouco aí Pra poder dominar o Brasil Se Deus quiser Breve, breve Vamos começar A rodar o Brasil todo Agora tem uma pergunta Que não quer calar E com certeza Tem que te liberar agora É o seguinte Como vai o coração Do DJ Cocada Saudável Um pouquinho de colesterol alto Mas tá saudável É o que? O colesterol alto É devido a pressão? Devido a o que? Muita pressão Muita pressão Muita pressão Muita, muita Essa disposição Botar o couro pra comer Tá frio Vamos esquentar a pista E botar Verdadeiro caldeirão Ó, e o cumprimento Que a gente faz Com todos os artistas Tiaguinho Leonardo Entre outros Fera da bagagem É o seguinte Ninguém acerta o primeiro Eu não sei por que Rapaz Ué, agora foi ele Que me deixou no vácuo Agora o segundo Valendo Terceiro Ó Acho que vai ficar Pra próxima entrevista Se Deus quiser Dia 29 Tamo na Expo De Visconde de Embé Trajando de Moraes Vai bombar Vamos sacudir Vamos bombar Vamos botar tudo De bom Lá na disposição De Visconde de Embé Ó, prazerzão Sempre Sucesso E claro Rebenta lá no palco Se Deus quiser Galera, brigadão pelo carinho Tamo junto sempre TV Interior É nóis Sua segunda casa é aqui Valeu Pera Tua grandeza lá no palco Tua grandeza é aqui Febe Tua Samba Tua 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 E se você quis ir pra mim parar, não vou parar Porque você que eu não me falo assim Então não vai se você quer, você vai aguentar Porque, poder entrar, poder entrar É muito maluco, você procurar Poder entrar, poder entrar